Imagine entrar na toca do coelho e descobrir que membros da sua família, e até mesmo sua noiva, protegeram e apoiam os traidores, foram cúmplices e até participaram dos casos. Essa história tem de tudo, um casamento destruído, uma parente infiel, com até mesmo uma noiva envolvida no caso. Prepare-se, pois nesta história, seu julgamento será testado. Preciso desabafar, sinto que estou ficando louco. Minha noiva Sara tem 28 anos, e eu 34. Nos conhecemos há cerca de 6 anos, e estamos noivos há um. Nosso casamento está marcado para daqui a apenas duas semanas, e acabei de testemunhar algo que está me fazendo sentir que estou cometendo o maior erro da minha vida. Hoje à noite, Sara e eu estávamos aproveitando uma rara oportunidade de relaxar em casa. Sara estava na cozinha preparando o jantar enquanto eu estava nos fundos trabalhando em um dos meus projetos, vivemos em uma propriedade grande e estou construindo uma pérgola fogueira no quintal que planejamos usar neste outono. Enfim, como é de praxe ao fazer trabalho pesado, eu fiquei com sede e voltei para casa para pegar uma bebida, onde vi Sara no balcão preparando o jantar e falando no viva voz. Reconheci imediatamente a voz como a do meu cunhado Marcos. Aqui é onde meu cérebro fica completamente confuso. Marcos pergunta a Sara onde está sua irmã Evelyn, pois ele está tentando entrar em contato com ela e ela não está respondendo as mensagens. Ouço Sara dizer a ele, ela acabou de sair daqui, deve estar em casa em meia hora mais ou menos. Vale ressaltar que Evelyn é a esposa de Marcos há cinco anos. Tenho que admitir que não registrei imediatamente o que ela acabara de dizer, porque fui até a cozinha, peguei um copo e perguntei a Sara, o que foi isso? E ela responde, Marcos estava procurando a Evie. Então vejo-a mandando mensagens e pergunto, o que você está fazendo? E ela responde, estou mandando mensagem para Evelyn que Marcos estava procurando por ela. Enfim, eu sirvo uma bebida, sento-me, dou um gole e finalmente meu cérebro começa a funcionar. Primeiro, ouvi Sara dizer a Marcos que Evelyn estava aqui. Evelyn não estava aqui, e a última vez que a vimos foi ontem, quando ela veio para trabalhar em alguns detalhes de decoração de casamento de última hora com Sara. Em segundo lugar, por que ela está mandando mensagem para Evelyn esperando uma resposta, quando ouvi claramente Marcos dizer que Evelyn não estava respondendo as mensagens dele? Por último, por que diabos ela diria a Marcos que Evelyn deveria estar de volta em 30 minutos, a menos que ela saiba onde ela está, então por que ela mentiria, ou ela está, neste momento, na minha frente, mandando mensagem para dizer a ela para voltar para casa rapidamente? A única conclusão que cheguei é que Sara está mentindo para Marcos sobre o paradeiro de sua irmã, a esposa de Marcos, e provavelmente está avisando Evelyn de que Marcos vai esperar que ela esteja em casa em meia hora. Passei provavelmente as próximas 5 horas elaborando várias explicações para esse comportamento, algumas razoáveis, outras terríveis, e as reproduzindo na minha cabeça. Eu queria, muito, perguntar a Sara sobre isso, mas ao mesmo tempo, se o que eu acho que está acontecendo realmente está acontecendo, duvidei que receberia uma resposta honesta. O que me traz até cerca de uma hora atrás? Acordei por volta da uma hora para ir ao banheiro e não resisti à vontade de verificar o celular de Sara. Ambos conhecemos as senhas um do outro, então não foi difícil fazer isso. Enfim, peguei o celular, fui para o banheiro, desbloqueei sim, era exatamente o que eu temia e provavelmente o que a maioria de vocês esperava. A irmã de Sara, Evelyn, está tendo um caso há cerca de 6 meses com um colega de trabalho, e Sara está ajudando Evelyn a encobrir isso por quase todo esse tempo. Existem literalmente centenas de mensagens entre elas discutindo isso, discutindo o colega de trabalho, discutindo coisas íntimas, coisas realmente embaraçosas sobre meu cunhado, e provavelmente pouco caridosas, apenas coisas que fazem meu estômago revirar, e aqui está minha futura esposa concordando com tudo isso sem pestanejar. Tirei algumas capturas de tela da conversa inteira, coloquei o telefone de volta onde o encontrei e depois me retirei para o meu escritório em casa, para me encontrar aqui digitando tudo no Reddit, simplesmente para evitar o grito primal que quer sair da minha boca agora. Estou totalmente, 100% ferrado. Reddit, eu não posso me casar com Sara. Simplesmente não consigo. Não consigo pensar em nenhuma desculpa razoável que ela possa me oferecer por ajudar a irmã nesse caso e vitimizando não apenas Marcos, mas também a filha deles de 2 anos. Por outro lado, eu, minha família, Sara e a família dela, investimos uma quantia enorme de dinheiro em um casamento que deveria acontecer em cerca de 2 semanas. Não há como recuperarmos esse dinheiro. Além disso, me sinto como um completo idiota. Como eu não sabia que essa mulher era assim? E o que diabos vou fazer? Não posso me casar com ela, absolutamente não posso. No entanto, ainda a quero. Ela é bonita, divertida e gentil, e eu pensava que tínhamos um futuro brilhante pela frente. Ela nunca fez nada de errado para mim, mas simplesmente não consigo vê-la da mesma forma agora. É como uma grande mancha negra em uma imagem, de outra forma, bonita. Simplesmente não sei como diabos eu errei tanto e estou absolutamente temendo fazer o que sei que preciso fazer. Sinto que quero vomitar ou quebrar alguma coisa. Edit. Pessoal, não precisam me convencer a não casar com a Sara. Isso é óbvio. O casamento está cancelado. Estou apenas tentando entender os próximos passos e reunir coragem para fazer isso. Há uma pressão incrível sobre mim por causa das expectativas de todos, mas não vou ceder a ela. Simplesmente não estou ansioso para lidar com as consequências. Estou mais do que um pouco irritado por estar nessa situação. Edit 2. São 5 da manhã, tenho trabalho daqui a 3 horas e estou funcionando com algumas horas de sono. Vou tomar um banho e ir para o trabalho um pouco mais cedo para evitar a Sara e refletir sobre isso. Obrigado às pessoas solidárias aqui, e um grande desprezo para os idiotas que continuam dizendo que eu deveria descobrir qual boa razão minha futura esnoiva tinha para essa bagunça. Edit 3. Cheguei ao trabalho por volta das 7, ninguém estava no escritório, então decidi começar a arrancar o curativo e liguei para meu irmão. Ele mora na Austrália, então ainda estava acordado depois de ter acabado de colocar os filhos na cama. Foi difícil dar a notícia a ele sobre isso, porque sei que ele desembolsou uma quantia considerável em passagens para ele e sua família virem, mas para o crédito dele como irmão mais velho, ele não mencionou uma vez e apenas me apoiou. Ele também fez um ótimo ponto, ele disse, totalmente parafraseando. Você trabalha em um emprego onde precisa lidar com mentirosos e golpistas o dia todo, não te culpo por querer ter um lugar onde isso não seja uma preocupação. Ele estava totalmente certo sobre isso, e agora entendo porque estou reagindo tão fortemente à participação da Sara nesse engano. Ele também teve uma ótima ideia, ele iria levar a família para a Flórida para passear e visitar os parques, bem, agora as crianças terão a companhia do tio também. Deve ser fácil, já que planejávamos passar a lua de mel lá e tínhamos planejado encontrar com eles por um tempo de qualquer maneira. Vou reagendar tudo para ficar mais perto dele e de sua família, e vou oferecer o bilhete da Sara para minha irmã ou outro membro da família. Não tive tempo de ler todos os comentários, mas respondi a alguns. Agora estou apenas me deixando doente bebendo xícara após xícara de café, e tentando me distrair até o dia progredir o suficiente para que eu possa entrar em contato com o Marcos. Edit 4 Acabei de fazer a reunião matinal, meu estômago está dando cambalhotas por beber cerca de duas cafeteiras desde que cheguei tão cedo aqui, e absolutamente não consigo me concentrar. Sinto que não posso fazer nada realmente do meu lado até contar a Marcos o que sei, então vou tirar um dia de folga e ir até a casa dele para ver se ele está por lá. Se não, vou ligar para ele e encontrá-lo. Marcos é professor e está de férias agora, e Evelyn trabalha das 9 às 5 como eu, então as chances são boas de que isso funcione. Desejem-me sorte, Reddit. Edit 5 Cheguei à casa do Marcos um pouco depois das 10 horas, ele tinha acabado de colocar a filha para tirar uma soneca e tivemos uma conversa longa, francamente brutal, na cozinha. Basicamente, ele suspeitava disso há alguns meses, mas Evelyn tem sido muito boa em encobrir seus rastros, obviamente com a assistência da Sarah e de alguns amigos em comum. Infelizmente, não tenho todas as mensagens de texto dos últimos 6 meses, apenas algumas dezenas de capturas de tela que enviei para mim mesmo do celular da Sarah, mas passei a ir o que tenho e ofereci ajuda da maneira que pudesse. Sou analista de campo no departamento de SEO de uma seguradora de médio porte especializada em fraudes de compensação de trabalhadores, então sei algumas coisas e conheço algumas pessoas. Enfim, agora estou trabalhando no meu laptop na cozinha do meu quase cunhado, tentando salvar o que posso. Vou ter que conversar com a Sarah esta noite e espalhar a notícia o mais rápido possível para meus amigos e familiares, agora que sei que não vou prejudicar o Marcos. Até agora, consegui remarcar a maior parte da lua de mel, embora tenha tido um problema com a passagem porque Sarah estava voando com o nome de solteira, e nossa companhia tem uma regra para sobrenomes em casos de alteração de nome. De qualquer forma, eles me permitiram cancelar, obter um reembolso parcial e remarcar para minha irmã, que estará acompanhando seus dois irmãos e sobrinhas para a Flórida daqui a algumas semanas. Estou adiando o cancelamento dos locais até depois de falar com a Sarah, porque não quero alertar ninguém até que o Marcos tenha a chance de confrontar a Evelyn, mas com certeza vou informar minha família e amigos ainda hoje e pedir que mantenham o segredo. Basicamente, estou numa frenese agora, cancelando o que posso cancelar, e vou até o banco em breve para abrir uma nova conta, e organizar meus pagamentos e contas. As finanças, algumas pessoas mencionaram, mas devem estar razoavelmente boas. A hipoteca está em meu nome, já que não éramos casados, e tenho a maior renda, mas a Sarah contribuiu com cerca de 20 mil, contra os meus 60 mil, para o pagamento inicial. Provavelmente terei que lhe pagar esse dinheiro e alguma parte das parcelas da hipoteca dos últimos 16 meses, mas poderia ser pior. Edit 6 Vou ficar em silêncio por um tempo. Este post já está circulando pelo TikTok e foi muito, muito além do que eu imaginava quando estava surtando no meio da noite. Primeiro, quero dizer algo aqui, eu não odeio a Sarah. Não aprovo o que ela fez, francamente acho repulsivo e estou chocado por descobrir como ela pode ser falsa em relação às pessoas, mas não a odeio. Estou incrivelmente triste com tudo e a parte do estou ferrado do meu post realmente se refere ao curto prazo em que tenho que agir. Basicamente, nosso relacionamento está em um estado em que não posso me casar com ela, mas estamos programados para nos casar em duas semanas. Talvez se tivéssemos dois meses, ou melhor ainda, um ano para resolver isso, minha abordagem poderia ser muito diferente, mas não tenho esse luxo, tenho que agir agora. Não há como eu entrar no casamento com o estado atual do nosso relacionamento, então não vou. Fim da discussão Pessoal De qualquer forma, voltarei mais tarde hoje para contar como foi tudo hoje. Espero que seja menos traumático do que estou antecipando. Edit 7 Eu não faço ideia de quão longo pode ser um post no Reddit, pois nunca escrevi um tão longo antes na minha vida, então espero que isso seja aceito. São cerca de 20 horas e 30 agora, e estou escrevendo isso da casa do meu amigo. Vamos chamá-lo de Jake. Temos, estacionamos um pouco mais à frente e esperamos meu amigo chegar e Evelyn sair do trabalho. Marcelo aparece cerca de 20 minutos depois, entra no carro conosco, e cerca de uma hora depois, Evelyn sai do escritório com duas amigas e um homem alto, mais jovem, com cabelos loiros. Eles estão obviamente de mãos dadas, e eu penso, droga, Evelyn, você está facilitando para mim. Tiro algumas fotos do carro e depois espero Evelyn sair no dela e começo a segui-la. A princípio, pensei que ela poderia ir direto para um hotel ou algo assim, mas não, ela dirigiu até um bar e grill razoavelmente bom em uma área boa da cidade e estacionou na rua. Passei por ela enquanto ela saía do carro e entrava no estabelecimento, depois encontrei meu próprio local de estacionamento e fiz o plano. Primeiro, enviamos Marcelo, já que ninguém o conhecia. Ele tinha basicamente dois trabalhos, primeiro, tentar conseguir qualquer foto comprometedora de Evelyn e Jake, que conseguisse, e segundo, ser meu álibi. Marcos e eu esperamos no carro por cerca de 20 minutos até receber a primeira mensagem de texto de Marcelo. Eram fotos de Evelyn e Jake se beijando na frente de suas duas colegas de trabalho. As suspeitas de Marcos estavam certas, elas estavam ajudando Evelyn a esconder o caso dele. Ele obviamente estava muito chateado e com raiva, aparentemente, uma das colegas de trabalho é casada, e como casal, são bons amigos de Marcos e Evelyn, ambos tendo filhos pequenos com a mesma idade. Pergunto a Marcos se isso é suficiente para ele, mas ele diz que ainda realmente quer saber quem é esse cara. Tento dizer a ele que podemos descobrir mais tarde, mas ele está praticamente me suplicando neste ponto, então digo a ele para esperar, mando uma mensagem para Marcelo de que estou entrando e depois entro no bar. A primeira coisa que vejo é Evelyn e sua turma rindo e bebendo em uma dessas mesas altas e redondas perto da janela da frente quando entro. Paro por um momento, finjo surpresa e depois chamo Evelyn. Evelyn. Oi. O que você está fazendo aqui? Ela obviamente fica chocada ao me ver, e todos ao redor dela ficam tensos imediatamente. Evelyn rapidamente me apresenta como noivo de sua irmã e diz que vamos nos casar em duas semanas. Há muitos parabéns de todos. Agradeço e depois estendo a mão para o cara loiro e me apresento com meu nome completo, esperando que ele faça o mesmo. Ele faz, e eu fico um pouco surpreso, ele não se chama Jake. Me apresento a todos os outros e depois digo a Evelyn que estou aqui para encontrar um colega de trabalho, aceno para Marcelo e me retiro. Quando chego até Marcelo, conto a ele o nome do cara, e ambos tiramos nossos celulares e começamos a trabalhar. Não demora muito para encontrarmos informações sobre ele, ele tem perfis em redes sociais e algumas decisões judiciais contra ele. Tudo se encaixa quando descobrimos que Jake é seu segundo nome. Neste ponto, estou basicamente grato por Evelyn não estar traindo Marcos com dois colegas de trabalho diferentes. Acontece que Jake tem 26 anos, é casado, e tem uma filha de um ano. Isso só está ficando melhor, ou pior. Enfim, envio uma mensagem para Marcos com o nome do cara e decido arriscar e dizer a ele para esperar mais alguns minutos. Basicamente, estou sendo o babá aqui no bar. Estou totalmente visível para Evelyn e sua turma, posso ver pelo canto do olho que ninguém está particularmente feliz com isso e minha presença está realmente arruinando a noite. Isso é bom. Deixo isso continuar por cerca de 10 minutos e depois digo a Marcos para enviar uma mensagem para Evelyn dizendo que ele vai passar a noite na casa dos pais com a filha deles. Não demora muito para que eu perceba Evelyn pegando o celular, mostrando para Jake e todos decidindo sair. Evelyn vem até mim, se despede e pergunta se Sarah e eu queremos ir jantar na casa deles neste fim de semana. Sorrio e digo que parece uma ótima ideia e desejo a ela e seus colegas uma boa noite. Marcelo e eu esperamos eles saírem, pagamos a conta e corremos de volta para onde Marcos está esperando. Há um pouco de hesitação aqui, porque não sabemos exatamente o que Evelyn ia fazer. Como meio que assumi, ela poderia já ter reservado um quarto de hotel e estar indo para lá, o que teria complicado muito as coisas e limitado o que eu poderia fazer, mas parece que esta noite era destinada a ser apenas drinks no bar e só se transformou em algo mais quando Marcos decidiu passar a noite na casa dos pais. Evelyn foi direto para casa, e a seguimos, mantendo uma distância e estacionando em uma rua próxima. Não demorou muito para que outro carro chegasse à garagem de Marcos, e vimos Jake sair, ir até a porta, bater e ser recebido por Evelyn. Eles entraram juntos. Agora, neste ponto, são cerca de 19 horas e 30, e tenho minhas próprias coisas para fazer esta noite e penso que, como amigo, fiz praticamente tudo o que posso fazer por Marcos, e ele pode lidar com o resto sozinho. Quero dizer, sinto pena do cara, com certeza, mas não quero me envolver mais nesse drama do que já estou, e ser o amigo enquanto ele confronta a esposa infiel é um pouco demais para mim, considerando minha situação. Marcos diz que está tudo bem, que ele mesmo vai cuidar do resto, talvez ele seja mais homem do que você pensava, Evelyn. Ele vai até o carro de Evelyn, pega meu equipamento e nos despedimos. Isso foi há quase duas horas. Recebi uma mensagem de texto de Marcos dizendo que tudo estava resolvido e que ele ia para a casa dos pais, desta vez de verdade, mas meu celular não explodiu de mensagens, então não sei o que aconteceu com Evelyn, e estou na casa do Marcelo desde então. Acho que isso basicamente conclui minha participação na história de Marcos. Se ele foi esperto e ouviu meu conselho, estava gravando com o celular quando entrou na casa. Vou descobrir mais tarde. Enfim, minha maior prioridade agora é ir para casa e dizer a Sarah que o casamento está cancelado. Ela provavelmente não vai reagir bem, não há como ela não reagir, mas como eu disse, simplesmente não consigo me casar com ela agora. Não sei o que o futuro reserva para nós, ou se vamos nos afastar um do outro ou não, mas definitivamente não vamos nos casar tão cedo. Ela mentiu descaradamente na minha frente para o cunhado dela, que ela conhece há cerca de 10 anos e supostamente acha que é um marido e pai realmente ótimo. Talvez vocês sejam ingênuos o suficiente para pensar que alguém pode mentir tão friamente para alguém que supostamente se importa, e depois contar a verdade para você, mas eu não sou programado dessa maneira. Até aquele momento, nunca tive motivo para duvidar de Sarah ou não confiar nela, mas ela foi literalmente indigna de confiança na minha frente, e eu deveria deixar isso passar ou esperar que ela seja honesta comigo? Acho que vocês não sabem como é ter toda a sua visão de alguém mudar em um instante. É desorientador, e francamente, um pouco aterrorizante. Estou indo para casa falar com Sarah. Vou atualizar mais tarde para informar a todos qual é o veredicto final. Não esperem que sejam bom. Edit 8 Bem, eu tive a conversa com a Sarah ontem à noite. Foi bem insana. Estou sinceramente esgotado e ainda exausto, mesmo tendo tirado outro dia de fogo e dormido até quase 11 horas. A privação de sono é real. Eu sei que todos estão sedentos por atualizações, mas, por mais que seja terapêutico para me inscrevê-las, estou absolutamente esgotado, e como vocês devem ter percebido, eu não sei ser sucinto. Chame isso de característica da minha profissão e da quantidade interminável de relatórios cheios de minúcias que escrevi. Vou dar um resumo rápido e prometo fazer uma atualização adequada mais tarde. Resumindo a história, cheguei em casa para falar com a Sarah sobre cancelar o casamento e a encontrei confortando a Evelyn no sofá. Quase dei meia volta e saí, mas não fiz isso. Palavras foram trocadas. Lágrimas foram derramadas. As pessoas ficaram muito irritadas e chamaram a polícia. Desabei e dormi por umas 10 horas, e meu telefone está praticamente brilhando pelo calor de um bilhão de mensagens não lidas e chamadas perdidas. Se ele vibrar mais um pouco, vou levá-lo ao escritório da Evelyn e cobrar 10 dólares por minuto para sentar nele. As coisas estão realmente incertas, tenho muito o que fazer hoje. Minha família já sabia o que estava acontecendo até a tarde de ontem, mas preciso entrar em contato com alguns amigos hoje e dar andamento a outras coisas. Vou apenas responder algumas mensagens e então sair por um tempo para resolver as coisas. Primeiro, eu não sou o James Bond. Eu sou o cara que segue o trabalhador da construção deficiente até a aula de zumba dele ou a lição de paraquedismo. Faço isso há cerca de 5 anos e sou bastante bom nisso. Nada do que fiz foi além de um GPS de 50 dólares que você pode comprar na Amazon em um pequeno, pequeno trabalho de engenharia social. Você ficaria surpreso com o quanto a engenharia social pode te levar, mas enfim. Segundo, estou fora do expediente no misterioso caso de Marcos e a p*** vagabunda. O que Marcos fizer com as informações que tem, incluindo entrar em contato com a outra esposa, é por conta dele. Não estou me intrometendo mais do que já me intrometi. Marcos é um bom amigo, mas tenho meu próprio pequeno mundo desmoronando agora, e agora que não tenho minha indignação moral para me distrair, está se tornando um fardo maior do que tenho deixado transparecer. Terceiro, eu não sou um aspirante a roteirista ou romancista. No entanto, eu escrevo muitos relatórios. Você não faz ideia. A maior parte da minha vida é realmente passada curvada sobre um laptop escrevendo um relatório ou transcrevendo declarações. Para cada hora que passo fazendo trabalho de campo, provavelmente passo 10 fazendo papelada ou pesquisa. Quarto, você está certo em dizer que eu estava errado em deixar o Marcos seguir sozinho. Não tive nenhum medo, nem um iota, de que Marcos fizesse algo estúpido, mas não levei adequadamente enquanto risco para ele. Isso é uma falha pessoal minha, não é que eu não me importe, apenas tenho a tendência de estimar que outras pessoas lidam com as coisas como eu faço e, portanto, Marcos estava fazendo algo que eu faria, então não questionei como deveria ter feito. Sei que esse é um problema meu e estou trabalhando nisso, mas também não estou no melhor estado emocional, então minha inteligência emocional estava baixa na situação. Por último, pessoas dizendo, você não conhece toda a situação, e se o Marcos fosse uma ***? E blá, blá, blá. Não, amigo, você não conhece toda a situação. Eu conheço. Li seis meses de mensagens de texto. Sei porque a Evelyn fez o que fez, sei como ela se sente em relação ao Marcos, sei como minha esnoiva participou disso. Eu simplesmente não estou compartilhando porque é vil, mas eu sei, e isso desempenhou um grande papel em como agir no último dia e meio. Confie em mim, se a Sarah tivesse feito algo, qualquer coisa além de encorajar e instigar a Evelyn, provavelmente não estaríamos todos aqui. Mas ela fez, então estamos. Enfim, isso é tudo de mim. Edit 9 Tentei postar uma atualização neste sobre-item um novo post porque é enorme, mas o autômodo continua deletando. A menos que os moderadores decidam recuperar o post, você pode conferir meu perfil de usuário para a próxima parte dessa saga confusa. A atualização 1 Oi, sou eu novamente. Quero agradecer a todos que me enviaram mensagens gentis e apoio aqui no Reddit e até em outras plataformas. Isso realmente explodiu, e sinceramente é totalmente bizarro ver minha vida estampada por toda a internet, mas também é bom ver tantas pessoas parecendo estar genuinamente preocupadas comigo. E isso ajuda bastante. No início, tive um pouco de apreensão sobre o quão visível isso se tornou, tipo, o que eu fiz, mas, desde o último fim de semana, decidi apenas seguir com isso. Afinal, o gato já saiu da bolsa, e realmente acredito que não fiz nada de errado aqui, apesar de uma pequena minoria de comentaristas dizer o contrário. Acho que há muito o que abordar, e muita coisa aconteceu, a maioria, se for honesto, não foi tão boa. Bem, na verdade, foi bastante ruim, mas vou chegar lá. Primeiro, saí da casa do Marcelo bem tarde naquela noite. Sara já sabia que eu estava discutindo negócios com ele, embora não tivesse ideia de que o negócio era na verdade o caso da irmã dela. Mas ainda assim, estava ficando em uma hora inaceitável, principalmente porque eu estava tentando reunir coragem para ir para casa e encará-la. Depois de cerca de dois ou três encorajamentos do Marcelo, finalmente saí da minha zona de conforto, mandei uma mensagem para Sara dizendo que estava voltando para casa, e saí no meu carro. Como eu disse na última atualização, fiquei bastante surpreso quando cheguei lá, porque, ao entrar na casa, Evelyn estava chorando no sofá com Sara. Eu não tinha visto o carro de Evelyn na garagem quando cheguei em casa, então isso provavelmente foi a última coisa que eu estava esperando. Congelei por um momento e quase dei meia volta e saí. Isso não era como eu imaginava que isso aconteceria, e eu sabia que a presença de Evelyn tornaria uma situação ruim um milhão de vezes pior. Ainda assim, eu tinha um cronograma que queria seguir, tinha amigos para notificar e preparativos de casamento para cancelar, e o relógio proverbial estava contando na parte de trás da minha cabeça. Quando entrei na sala, Sara e Evelyn olharam para mim em reconhecimento, mas a torrente de acusações não veio. Eu apenas encarei de volta, levantando os olhos em questionamento. O momento passou, Evelyn voltou a chorar, Sara consolar, e eu deixei a situação pairar estranhamente no ar por meio minuto enquanto pensava, parecia que Marcos não tinha mencionado minha assistência na descoberta do caso de Evelyn. Decidi fazer de conta que não sabia de nada. Não por qualquer motivo além de querer ver como Sara reagiria. Me sentei em uma poltrona, coloquei minha bolsa com laptop no chão e tirei meu telefone do bolso. Fiz parecer que estava mexendo nele e então perguntei a elas, o que está acontecendo? Evelyn continuou chorando, mas Sara me olhou e disse, Marcos está se divorciando da Evelyn. Bem, sim, eu já tinha imaginado isso. Decidi seguir em frente com a pergunta óbvia. Por que? Perguntei a ela. Sara parou de acariciar as costas de Evelyn por um momento e me olhou. Eu quase podia ver seu rosto se torcer e se contorcer, imagine a expressão que uma criança de 5 anos faz quando você diz a ela para comer brócolis ou terminar as vagens. Evelyn lançou a Sara um olhar que eu não precisava ser irmão para entender, e houve uma pausa até que Sara finalmente disse, Ela o traiu. Agora, eu tenho que admitir. Essa resposta me surpreendeu pra caramba. Isso absolutamente não era o que eu estava esperando. Claro, os leitores mais cínicos aqui podem pensar, Bem, o segredo já foi revelado, então não há motivo para esconder, e sim, isso é verdade, mas também é verdade que ela poderia facilmente ter fingido ignorância, ou até formulado de outra maneira, como Marcos acusou a Eve de traição, em vez de basicamente confirmar isso na minha frente. Talvez eu esteja sendo pedante aqui, mas faz parte do meu trabalho prestar atenção não apenas ao que as pessoas dizem, mas como dizem. Evelyn não ficou feliz com isso. Ela meio que se encolheu no sofá um pouco e fez uma estranha combinação de suspiro e soluço ao mesmo tempo. Eu queria continuar, ir direto ao ponto, por assim dizer, mas devo ter hesitado um pouco. Sara provavelmente interpretou como choque, e bem, ela estaria certa de certa forma, apenas não como ela imaginava. Você sabia? Sara não disse nada, apenas a sentiu, ainda com a mão esfregando o ombro da irmã. Não hesitei e fiz a óbvia pergunta de seguimento, há quanto tempo? A resposta veio muito mais fácil do que eu pensava. Seis meses. Fiquei chocado com o quão facilmente ela admitiu. Evelyn também ficou chocada, ela afastou a mão da irmã e acho que até Sara ficou um pouco surpresa por dizer isso em voz alta. Eu me inclinei para trás na poltrona e esfreguei meu rosto. Hora de arrancar o resto daquela bandagem de uma vez. Não vamos mais nos casar. Houve dois olhares como cabras atordoadas e um coro de, o que, de ambas as irmãs. Eu me levantei e repeti. Não vamos nos casar. Eu não posso me casar com alguém que encobriria adultério, especialmente não por seis meses. Sara saltou do sofá e abriu os braços, a linguagem corporal era, você não pode estar falando sério, mas eu apenas coloquei as mãos na frente de mim. Estou falando sério. Eu não gosto disso, nem um pouco. Não gosto que você tenha participado disso e não posso me casar com você do jeito que me sinto. Seria um erro. Os prantos começaram imediatamente, e até mesmo Evelyn fez aquela coisa com a boca que se parece com um peixe tentando sugar ar. Houve lamentos de Sara, acusações de não amá-la, apelos ao meu senso de dever, à perda de dinheiro, ao incômodo para todos os nossos amigos, ao constrangimento de tudo isso. Francamente, não era nada que eu já não tivesse pensado, mas definitivamente parecia diferente ouvir Sara dizer tudo isso entre soluços que sacudiam seu corpo. Foi nesse ponto que provavelmente cometi um grande erro. Bem, talvez não, porque não faço ideia de quanto tempo Marcos teria mantido minha participação em tudo em segredo, mas na tentativa de convencer Sara da finalidade de tudo, eu disse, olha, eu já cancelei a lua de mel. Não vai acontecer. Eu sabia que era uma bomba no momento em que saiu da minha boca, e a explosão foi quase imediata. Evelyn, para dar crédito a ela, sempre foi muito rápida, o que provavelmente é como ela conseguiu enganar seu marido por tanto tempo. Eu quase podia ver a realização surgindo nela quando ela juntou tudo com minha aparição no bar mais cedo naquela noite. Ela gritou, seu filho da mãe, e voou pela sala em minha direção. Agora, eu não sou um cara enorme, mas também não sou fraco, no entanto, a força com que Evelyn se atirou em mim me fez cambalear para trás e mal tive tempo de levantar as mãos antes que ela começasse a arranhar meu rosto com as unhas. Eu quase perdi o celular que ainda estava na minha mão, mas consegui afastá-la e disse bem alto, Evelyn, saia de cima de mim. Sara, controle sua irmã. Evelyn fez outra investida, mas surpreendentemente Sara fez exatamente o que pedia e envolveu os braços em torno da cintura da irmã e a segurou no lugar. Eu olhei para Evelyn e gritei, saia daqui agora mesmo, ou vou chamar a polícia. Segurando meu telefone para enfatizar. Sara nos pediu para acalmar, ela me disse, William, ela não tem para onde ir agora, e o Marcos pegou as chaves do carro dela. Isso explicava a falta de um carro na garagem, mas eu não me importava. Eu estava 100% farto de Evelyn, e eu ia garantir que ela soubesse disso. Marchei até meu escritório em casa, tranquei a porta e liguei para a polícia. Disse a eles que tinha sido atacado pela irmã da minha noiva e que me tranquei no escritório, que estava sangrando do rosto, Evelyn me arranhou bem perto do meu olho esquerdo, e que minha visão estava embaçada e eu temia pela minha vida. Até mesmo disse a eles que tinha gravado toda a briga no meu celular. Enquanto eu terminava a minha conversa, Sara bate a porta. William, por favor, saia, precisamos conversar sobre isso. E? Por favor, eu te amo, não faça isso. Não precisamos fazer isso. Evelyn está arrependida, ela quer pedir desculpas. Tenho quase certeza de que essa última era uma mentira, mas Sara estava obviamente perdendo o controle. Eu não respondi a ela, e suas tentativas de me convencer a sair do escritório provavelmente terminaram quando a polícia chegou à nossa porta da frente. Eu podia ouvir Sara falando com eles, e decidi sair. Os policiais eram dois homens, um deles parecia mais jovem do que eu, talvez da idade de Sara, e o outro parecia mais velho e mais irritado com a vida em geral. Me apresentei, apontei para Evelyn, afirmando que ela me atacou e ofereci mostrar aos policiais a gravação que fiz. O mais jovem me perguntou se eu queria apresentar queixa. Eu disse que sim. Ele perguntou novamente se eu queria apresentar queixa. Eu disse sim novamente. Neste ponto, ambos os policiais se olharam, e antes que o policial mais jovem pudesse abrir a boca novamente, eu disse. Sim, droga, eu quero apresentar queixa. Eu tenho evidências em vídeo, e isso vai para o tribunal, se não vou chamar o seu chefe, deixei o nome dele aqui, e pedir para ele descer e fazer isso pessoalmente. Acho que eles ficaram bastante surpresos por eu saber o nome dele, não que sejamos amigos ou algo assim, mas, dado minha profissão, passo muito tempo interagindo com a polícia local, e já conheci a maioria dos líderes ou conversei com eles pelo telefone algumas vezes nos últimos anos. Honestamente, neste ponto, eu estava ficando bastante irritado, e embora eu entenda o que esses caras estavam pensando, não concordo com isso de jeito nenhum. Fatos são fatos. Claro, eu posso não estar sangrando no chão, mas Evelyn me agrediu na minha própria casa, e eu queria que ela fosse embora. Felizmente, a situação não escalou imediatamente, e os dois policiais algemaram Evelyn e a colocaram na parte de trás do carro da patrulha. Ela estava gritando e chorando como uma espécie de maníaca tagarela o tempo todo. Sarah não estava muito melhor, ela só continuava dizendo, não, por favor, não, repetidas vezes. Neste ponto, o policial mais jovem voltou e nos perguntou se estava tudo bem aqui. Eu apenas disse a eles que estava indo dormir. Ele perguntou novamente para Sarah, e ela não respondeu imediatamente, então ele disse, está tudo bem aqui, senhora? Estava claro que ele estava procurando. Neste ponto, eu realmente não gostava desse cara, mas mordi a língua. Sarah finalmente percebeu que o policial estava se dirigindo a ela e apenas acenou com a cabeça para ele. Obviamente, o cara não estava satisfeito com isso e começou a perguntar a ela novamente, momento em que eu intervim e disse, se você quiser fazer uma investigação, pode fazer lá no gramado onde minha câmera de campainha não está gravando você. Acho que neste ponto eu tinha arriscado demais com esse cara, mas o que eu poderia fazer? Acho que estava a uns 30 segundos de ter as algemas colocadas em mim até que seu parceiro se aproximou e basicamente o puxou para longe. Ele era um homem mais velho, provavelmente na casa dos 50 anos, e provavelmente não queria processar duas prisões logo no início de seu turno, especialmente quando uma delas claramente seria mais problema do que valia a pena. Tenho quase certeza de que ele o convenceu, e eles foram embora, levando Evelyn embora, e espero, para fora da minha vida para sempre. Neste ponto, estou pensando se quero ficar aqui ou não. O fato de meus pais morarem algumas horas daqui, combinado com a ideia de com o pobre vou ficar a curto prazo, excluiu a possibilidade de ir para a casa deles ou ficar em um hotel, então decidi dormir no quarto de hóspedes. Sarah fez alguns esforços inúteis para me fazer conversar com ela ou para dormir na nossa cama, mas eu apenas disse a ela que conversaríamos amanhã e que estava cansado e não queria ser incomodado. Felizmente, ela me deixou em paz, e eu desmaiei com força. Dormi mais pesado do que eu tinha em anos, o que basicamente nos leva até a última atualização, Mas queridos amigos do Reddit, deixem-me dizer isso, o dia seguinte foi, de longe, o dia mais estranho da minha vida. Para começar, acordei às 11 horas. Sarah ainda estava em casa, ela havia limpado a casa de cima a baixo. Quero dizer, os pisos brilhavam. Os banheiros reluziam. Eu poderia lamber o linoleo no banheiro, e provavelmente estaria fresquinho. Ela obviamente esteve ocupada, mas quando me viu, ela pairou fora da faixa imediata, não se envolvendo totalmente, mas parecendo que queria dizer algo. Eu entendo. A noite passada foi traumática para todos e ela provavelmente estava incerta, tipo, eu simplesmente cancelei o casamento no calor do momento? Eu estava falando sério sobre isso? Eu realmente estava com raiva? Respirei fundo e disse a ela que precisávamos terminar de conversar. Ela tentou se sentar ao meu lado no sofá, e pensei em rejeitá-la, mas não o fiz. Não íamos nos casar, mas eu não precisava agir como se odiasse, porque, sinceramente, eu não a odiava. Eu estava decepcionado com ela, bastante incomodado com algumas das coisas que li nas trocas de mensagens dela com a irmã, mas ambos estávamos machucados aqui, e eu não queria piorar as coisas ou escalá-las para um ponto onde a vida pudesse ficar mais complicada do que já estava. Levou mais algumas convicções da minha parte para Sarah realmente acreditar que o casamento estava cancelado. Ela não estava lidando bem com isso. Inferno, isso é um alfemismo, ela estava devastada. Acho que ela hiperventilou algumas vezes. Eu estava me segurando melhor, mas obviamente, não só essa foi minha ideia, eu também tive mais tempo para aceitá-la. Finalmente, ela fez a pergunta séria. E nós? Eu sei que vou receber muito ódio das pessoas por isso, especialmente do tipo de reditores que acham que cada infração em um relacionamento é motivo para aniquilá-lo da órbita, e de fato, poderíamos até dizer que meu cancelamento do casamento foi como lançar uma bomba nuclear em nosso relacionamento de seis anos, mas sinceramente, eu não tinha uma resposta para Sarah naquele momento. Eu simplesmente não sabia, e eu disse a ela isso. Eu disse, li todas aquelas mensagens de texto e isso me mostrou um lado dela que eu não conhecia e que eu não estava certo sobre ela, ou sobre nosso relacionamento. Eu disse que não conseguia entender porque ela concordaria com Evelyn traindo Marcos e participando, até incentivando, ela atrair não apenas ele, mas a própria filha deles. Ela só continuava dizendo. Eu sei, eu sei, foi errado, eu sei. Pedi uma explicação a ela, mas ela não conseguiu fornecer uma. Ela apenas disse que se deixou levar e que teve que escolher sua irmã. Eu disse a ela que achava que uma boa irmã era alguém que a mantinha no caminho certo e não lhe dava carta branca para ser uma pessoa horrível. Ela concordou comigo e disse que faria melhor, mas que Evelyn sempre foi a chefe quando eram crianças, e ela sempre foi a seguidora. Eu entendo isso, eu tenho um irmão mais velho também, e embora eu seja um pouco mais independente, eu também passei os últimos 18 anos da minha vida com ele morando do outro lado do planeta, exceto pelas ocasionais visitas no dia de ação de graças ou no Natal. Mas ainda assim, talvez eu tivesse uma vantagem sobre Sarah porque meu irmão mais velho era uma boa pessoa, enquanto Evelyn era um lixo. Agora é aqui que recebo o segundo grande choque da minha vida em cerca de 48 horas. Não é justo. Isso não é justo. O que não é justo, eu pergunto a ela. Você estava trocando mensagens picantes com aquela garota Mandy no Instagram no ano passado, e eu superei isso. Eu estava machucada, mas superei. Por que você não pode superar isso? Por quê? Tipo, hein? O que diabos ela está falando? Quem é essa garota Mandy? Tipo, eu não faço ideia. Pergunto a ela se ela estava drogada ou tendo um surto psicótico. Tipo, ok, isso foi meio cruel da minha parte, mas eu absolutamente não tenho feito cibersexo ou troca de mensagens sensuais ou o que quer que seja com ninguém, especialmente não com alguma garota do Instagram. Estou protestando bastante alto neste ponto, e Sarah está gritando comigo entre lágrimas, dizendo que viu as mensagens no ano passado e que decidiu não me confrontar porque eu parei com isso. Evidentemente, ela estava checando minhas redes sociais do meu computador de casa quando estou no trabalho, o que deveria ter sido realmente chato, porque só tenho família e alguns amigos do trabalho lá. Tento argumentar isso com ela, oferecendo para deixá-la entrar em todas as minhas contas e verificar por si mesma, mas ela está apenas me chamando de mentiroso e pervertido e todas as merdas possíveis. Ela começa a jogar coisas em mim, então as coisas estão saindo de controle, e eu digo a ela que se ela jogar mais uma coisa, vou tirá-la desta casa assim como fiz com a irmã dela. Ela me xinga e vai pisoteando até o quarto principal e bate a porta. Agora, neste ponto, estou tão confuso que mal sei o que pensar. Vou para meu escritório, ligo meu desktop e pesquiso sobre essa garota Mandy no Google, e claro, há um Instagram, um Twitter, um Reddit até, e claro, um OnlyFans. Clico em um dos links do Instagram e aparece uma postagem de uma mulher, extremamente avantajada, ultrapassando claramente os limites da ciência e tecnologia, e adivinhem de onde ela é? Austrália Bem, pessoal, lembra de todas as coisas legais que eu estava dizendo sobre meu irmão? Adivinha quem estava hospedado conosco no Natal passado, vindo da Austrália? Adivinha para quem eu disse? Claro, vá em frente e use meu computador de escritório para jogar? Até onde posso ver, meu irmão, depois que sua esposa e filhos foram dormir, entrou no Insta, ou OnlyFans, ou algo assim, e provavelmente estava pagando dinheiro para trocar mensagens sensuais com essa garota? Que cara absurdamente incrível! Agora, eu adoraria ligar para meu irmão e não apenas confirmar minhas suspeitas, mas também dar a ele uma bronca danada, mas são tipo duas ou três da manhã lá, então vai ter que esperar, mas estou subindo pelas paredes aqui tentando entender como me sinto sobre tudo isso. Me sinto totalmente desapontado com todos. Penso comigo mesmo, droga, para onde está indo este mundo? Por um breve momento, tento conectar os pontos entre o que diabos Sarah viu meu irmão fazer e o que ela fez com Evelyn, mas por mais que eu tente, não faz muito sentido. Talvez ela seja uma pessoa mais tolerante ou perdoadora do que eu, o que é porque ela não me confrontou quando viu isso, mas eu gostaria que ela tivesse feito isso, teria me dado a oportunidade de contar diretamente a ela minha posição pessoal sobre essas coisas e até mostrar a ela como eu agiria. Poderia tê-la influenciado de maneira positiva mais tarde, ou talvez não tivesse importado, eu não sei. Tudo o que sei é que este post está se tornando um romance, e eu já perdi a maior parte da manhã em que deveria estar trabalhando para tirar isso da minha cabeça e colocar nesta página. Me sinto melhor por fazer isso, mas provavelmente ainda há mais dois ou três posts para contar. Não vou mais postá-los neste sobredito, não tenho certeza de que eles me deixariam, mas vou tentar atualizar silenciosamente meu perfil nos próximos dias com o resto da confusão, conversando com meu irmão, conversando com meus pais e os pais de Sarah, e finalmente onde Sarah e eu estamos. Uma coisa que posso dizer, no entanto, é que parece que a maioria dos meus relacionamentos familiares imediatos está incrivelmente tenso por várias razões. Meus pais são em grande parte solidários, mas isso está se tornando menos agora que a realidade da perda financeira está se instalando. Sim, o casamento ainda está cancelado, isso foi praticamente uma certeza desde o início. Os pais de Sarah estão um pouco mais chateados, e tenho certeza de que estão espetando alfinetes em bonecos de voodoo feitos à minha imagem agora. Evelyn, para quem está se perguntando, não está mais na cadeia, ela conseguiu que Sarah tirasse de lá, e até censurei Sarah por isso, chamando-a de escrava de sua irmã, o que acho que realmente a tocou, porque ela me escreveu uma carta de umas 20 páginas sobre como a irmã dela sempre a mandava por aí durante toda a infância. Eu li duas vezes agora, e desejaria ter falado sobre isso praticamente qualquer hora nos últimos seis anos, talvez as coisas fossem diferentes. Eu não sei. De qualquer forma, Reddit, se alguém ainda estiver interessado, espere um capítulo final desta saga em um dia ou dois e talvez um acompanhamento depois que a antiga data do casamento passar. A atualização 2 Esta atualização demorou mais do que eu originalmente pretendia. Muitas coisas aconteceram nos últimos dias que me mantiveram bastante ocupado, e só hoje, depois do almoço, tive algum tempo livre para sentar e escrever isso. Vou tentar cobrir o máximo que puder. Antes disso, no entanto, gostaria apenas de mencionar algumas coisas em resposta aos comentários da última postagem. Vou tentar ser breve. Em primeiro lugar, eu não sei muito sobre o divórcio do Marcos, exceto pelo que eu sei, ele ainda está se divorciando. Obviamente, sem papéis ou algo assim, mas a intenção é clara. Além disso, não estou realmente em posição de advogar por qualquer tipo de curso de ação que Marcos deva tomar, ou oferecer conselhos legais a ele, ou ajudá-lo a fazer qualquer coisa com o outro homem, ou rastrear a esposa do outro homem, etc. Marcos é um homem adulto e pode fazer o que quiser com a situação. E minha posição, como amigo dele, é apenas apoiá-lo e oferecer conselhos, se ele pedir. Em segundo lugar, isso não é algum tipo de marketing sorrateiro para uma garota do OnlyFans. Se fosse, eu deveria ter feito isso na primeira postagem, que chegou à primeira página do Reddit e foi vista por mais de 3 milhões de pessoas. Além disso, dado que esta postagem ficou tão popular no Reddit, não é realmente surpresa que, Bimboi Fimandi, outra redditora, tenha acompanhado a história e visto o próprio nome. Poderia ter sido facilmente qualquer uma das centenas e centenas, talvez até milhares, de garotas que usam o Reddit para postar suas fotos. E como uma breve observação, falando de Mandy, eu realmente conversei com ela, ela foi bastante útil para confirmar algo para mim, e como pessoa, ela parece bastante legal, mas pessoal, não há planos românticos aqui no futuro. Mandy é casada, evidentemente bastante feliz há quase duas décadas, acho que o nome de usuário, Bimboi Fimandi, deveria ter dado isso a entender, e francamente, enquanto o marido dela deve ser legal com isso, ela é demais para um simples corretor de seguros como eu lhe dar. Sério. Então, com tudo isso esclarecido, vamos para a atualização. Da última vez que escrevi, terminei assumindo que meu irmão havia usado meu computador do escritório para conversar com a Mandy, mas era tarde demais, no horário dele, para entrar em contato com ele. Eu sou daqueles caras que, uma vez que um problema é colocado na minha frente, eu devo estar ativamente tentando resolvê-lo. Isso é ótimo para minha escolha de carreira, mas em situações como essa, eu estava apenas enlouquecendo. Então, decidi respirar fundo, deixar tudo para depois e continuar com o que precisava fazer. A primeira coisa foi tentar entrar em contato com todas as pessoas do meu lado que convidei para o casamento e ainda não havia informado sobre seu cancelamento. Como você pode se lembrar, eu já havia informado meus pais e os havia orientado a entrar em contato com meus parentes no dia em que tomei a decisão, mas apenas eu e a Sara temos a lista completa de convidados, então eu precisava fazer o resto por conta própria. Por respeito aos meus amigos, decidi ligar em vez de mandar mensagem, mas isso pode ter sido uma má ideia, já que cada ligação geralmente resultava em uma explicação bastante longa sobre por que eu estava cancelando o casamento. Eu sei que poderia ter dado outra desculpa, mas eu queria que as pessoas soubessem que não estava sendo leviano ou apenas passando por algo banal como, frio nos pés. Era importante, não apenas para minha reputação, mas também para mostrar respeito às pessoas que concordaram em vir naquele dia para apoiar eu e a Sara como um casal. Por causa disso, só consegui entrar em contato com todos no final da noite, o que significava que agora era de manhã na Austrália. Eu sabia o que precisava fazer, mas queria ter certeza de que tudo estava em ordem, então dei uma pausa e fiz um sanduíche na cozinha. Notei que a Sara não estava em casa, eu não tinha ideia de quando ela saiu, e sentei para comer e pensar no que fazer com a situação do meu irmão. Vamos chamá-lo de Carlos para encurtar. Agora, Carlos e eu sempre fomos bastante próximos, apesar de ele ser 13 anos mais velho que eu. Ele era uma espécie de figura quase paternal na minha vida porque, quando comecei a ter memórias de longo prazo, ele já estava a caminho de se tornar adulto. Ele sempre foi generoso com seu tempo, brincava com seu irmão mais novo quando outros adolescentes provavelmente teriam evitado tal atividade como a peste, e geralmente parecia muito maduro e sábio para mim crescendo. Suficiente dizer que eu o respeitava muito. A ideia de que ele estava trocando mensagens explícitas com uma garota que não era sua esposa, na minha casa, era algo com o qual eu ainda estava lidando, e eu precisava decidir o que fazer. Falar com ele sobre isso era óbvio, mas, neste ponto, dada a confusão que meu relacionamento com a Sarah estava, eu não sabia se me importava em tê-lo confessando apenas pelo bem de limpar meu nome. Havia algo a ser salvo de qualquer maneira? Eu precisava, por questão de propriedade, pelo menos gritar com ele sobre isso e convencê-lo a parar. No entanto, eu não estava certo se iria entregá-lo ou não para minha cunhada, vamos chamá-la de Karen, certo? Carlos e Karen são os nomes. Tudo dependia do que ele me dissesse e se eu acreditaria nele ou não. Terminei minha refeição e entrei no Facebook, fazendo uma chamada de vídeo para o Carlos. Agora, o Carlos trabalha principalmente em casa como um trabalhador remoto, já que sua área está relacionada à TI, e ele está quase sempre disponível durante o dia, e hoje não foi exceção. Nem tocou mais do que uma ou duas vezes antes de ele atender. Nos cumprimentamos, trocamos algumas amenidades e então eu simplesmente entrei no assunto, e perguntei a ele se ele estava usando o meu computador para flertar com mulheres na internet quando estava me visitando. O rosto do Carlos congelou e ele se inclinou para fora do enquadramento da câmera. Ele estava claramente fechando a porta do escritório. Sim, fiz isso. Por quê? Ele me disse. Preguejei baixinho e expliquei ao Carlos como a Sarah pensava que o flert era meu, já que ele usava meu computador. Expliquei que não estava feliz em levar a culpa por ele e perguntei diretamente se a Karen sabia disso ou não. Ele hesitou por alguns segundos, tropeçando nas palavras, e depois pareceu um pouco envergonhado ao dizer que não, Karen não sabia, e ele preferiria que fosse mantido assim. Ele continuou explicando que o relacionamento deles estava difícil desde o nascimento do filho mais novo, há quatro anos, principalmente na área do quarto. Carlos sempre foi uma pessoa bastante reservada, especialmente quando se tratava de detalhes íntimos, ou pelo menos sempre foi assim ao falar com seu irmão mais novo. No entanto, desta vez, ele simplesmente deixou tudo exposto. As coisas estavam ruins, ele estava cansado de ser rejeitado, Karen sempre estava cansada, não importava o que ele fizesse ou quanto ajudasse em casa. Eventualmente, isso levou a problemas do lado dele, uma espécie de ansiedade de desempenho nas poucas ocasiões em que Karen realmente estava disposta a ter algum momento íntimo, e as coisas só pioraram a partir daí. Basicamente, ele disse, não importa quantas meias eu pegasse, roupas dobrasse, louças lavasse ou o tempo passasse cuidando das crianças, eu não conseguia ter intimidade. Simplesmente não estava acontecendo, então comecei a passar tempo no meu escritório à noite trabalhando. Ele até fez aspas com os dedos ao dizer isso. Aparentemente, o trabalho dele à noite se transformou rapidamente em uma verdadeira dependência de sites OnlyFans, o que, dada a relativa privacidade que ele tinha em seu escritório para o trabalho legítimo, saiu do controle muito rapidamente. Perguntei se ele ainda estava fazendo isso, e ele jurou que não. Eu pensei que acreditava nele quando ele disse isso. Ele parecia sincero. Mas eu tinha esse sentimento persistente na parte de trás da minha cabeça de que algo não estava certo. Talvez fosse por causa de toda a decepção que eu tinha enfrentado recentemente. Mas eu estava duvidando do meu próprio irmão, que sempre foi um cara íntegro para mim durante toda a nossa vida juntos. Eu realmente odiava estar nessa situação. Agora, o problema que eu enfrentava era bastante complexo. Primeiro, se eu quisesse limpar meu nome, teria que fazer meu irmão contar para Sarah que era ele o tempo todo. No entanto, se ele fizesse isso, não havia garantia de que a Sarah não informaria maliciosamente a Karen. Pessoalmente, eu achava que seria melhor se Karen soubesse, mas ao mesmo tempo eu não sabia se me sentia confortável potencialmente detonando o casamento do meu irmão por algo que ele não apenas disse que parou, mas que está nessa espécie de área moral cinzenta para mim. Eu não tinha uma resposta imediata sobre o que fazer, mas o instiguei a contar à esposa sobre isso e procurar aconselhamento matrimonial. Ele disse que eles realmente estavam indo nos últimos seis meses, e embora fosse útil, o que realmente o ajudou foi obter uma prescrição de Viagra genérico. Eu realmente engasguei com isso, borrifando cuidadosamente a tela do meu computador com água. Ele me disse que eles estavam tentando garantir que tivessem momentos íntimos pelo menos algumas vezes por semana, e que o Viagra o havia curado da ansiedade de desempenho a ponto de agora, ambos estarem ansiosos para passar tempo juntos depois que as crianças foram para a cama. A ideia geral disso era algo como, ei, isso está realmente indo na direção certa agora, por favor, não estrague isso para nós. Eu realmente, realmente, realmente não queria estar nessa posição, não apenas pelo bem de Carlos e Karen, mas também pelas minhas duas sobrinhas. E se o que Carlos estava me dizendo fosse verdade, eu poderia estar jogando uma bomba em um relacionamento que estava começando a se curar. Era imprevisível o que aconteceria, então, sim, pode decepcionar algumas pessoas, mas na época eu senti que a melhor opção que eu tinha era esperar para ver. Afinal, eu ia encontrá-lo pessoalmente em algumas semanas, e uma vez que o tivesse sozinho em uma sala e algumas bebidas nele, definitivamente chegaria ao fundo disso. Parecia ser a melhor ação a ser tomada. De qualquer forma, naquela noite fui para a cama cedo. Não vi a Sarah até a manhã seguinte. Ela parecia cansada, como se tivesse uma falta clara de sono. Perguntei onde ela tinha estado, principalmente por hábito, afinal, estávamos juntos há quase seis anos. Ela me disse que tinha ido ao tribunal para a audiência de fiança de Evelyn, os tribunais fecham às 13 horas nos fins de semana, por isso ela desapareceu logo depois de eu entrar no meu escritório, e que depois a tinha levado para a casa dos pais dela e passado a noite lá. Ela fez questão de me dizer como foi horrível ter que explicar aos pais dela que eu tinha cancelado o casamento. Perguntei se os pais dela sabiam o motivo, e ela retrucou. Claro que sabem. Tentei manter a calma, mas nesse ponto da aprovação eu estava perdendo a paciência. Eu contra-ataquei, você vai se mudar de volta para lá para que eles tenham as duas filhas em casa agora? Era infantil e mesquinho, mas o fato de ela ter tirado a Evelyn da cadeia me irritou profundamente. Você não precisa ser um idiota com isso. Ela disse, ao que eu respondi, e você não precisa ser a submissa maldita da Evelyn. Eu podia ver a Sarah visivelmente recuar quando eu disse isso a ela. Obviamente, tinha tocado numa corda sensível, e as bordas dos olhos dela começaram a lacrimejar, e eu esfriei meu temperamento. Ficamos ali, a quilômetros de distância na sala de estar de nossa casa, sem dizer nada por um bom minuto ou dois, até que Sarah decidiu continuar falando. Nossos pais estarão aqui às três. Na verdade, bati a mão na testa com isso. Estava prestes a repreendê-la por não ter me consultado sobre isso, mas decidi que isso era apenas meu próprio ego. Afinal, eu precisava me sentar com eles e acertar os detalhes em torno do casamento e qualquer depósito restante que tivéssemos, e eu precisava, pelo menos uma vez, explicar a todos pessoalmente por que não estava acontecendo. Então, tudo bem, vamos fazer isso e tirar isso do caminho. Tentei me manter ocupado, mas não há muito o que fazer em um domingo, exceto perder tempo, e perder tempo não é muito agradável quando você sabe que está indo para a forca em apenas algumas horas. Ainda assim, chegou às 15 horas e nossos pais também chegaram. Todos nós nos sentamos à grande mesa da cozinha que a Sarah comprou apenas um mês depois de fecharmos a casa. Era de segunda mão, Facebook e Marketplace, mas ela adorava porque era de carvalho maciço com um acabamento bonito, e capaz de acomodar oito pessoas, e tão pesada quanto isso sua. Ela sempre quis fazer grandes jantares com nossas famílias, apenas não assim. As próximas três horas foram exaustivas. Ninguém estava feliz, nem deveriam estar, eu acho. O melhor apoio que eu podia conseguir veio, sem surpresa, dos meus próprios pais, mas mesmo isso estava temperado. Basicamente, ao longo das linhas de, bem, é a decisão dele o que mais ou menos significa, sim, achamos isso loucura também, mas ainda estamos apoiando ele. Honestamente, isso estava tudo bem para mim. Eu não precisava que meus pais assumissem o estigma por associação do cancelamento do casamento. Eu estava bem em assumir isso. Eventualmente, chegamos a um acordo razoável em relação ao casamento, tentaríamos recuperar o dinheiro que pudéssemos, dividir de volta conforme fosse contribuído, algumas coisas, como a lua de mel, foram todas pagas por mim, ou as flores foram todas pagas pelos pais da Sarah, e depois absorver qualquer perda de forma comunitária. No entanto, quando se tratou do assunto da casa, Sarah se opôs veementemente à minha ideia de reembolsar ela ou seus pais pelo depósito. Basicamente, ela não pretendia se mudar. Agora, como você pode imaginar, Sarah e eu não tínhamos realmente conversado sobre a situação nós ou nós morando juntos em muitos detalhes. O fato de eu ter levantado a questão da equidade da casa parecia chocá-la porque a implicação aqui é que eu esperava que ela saísse da nossa casa. Ela ficou furiosa, e eu não a culpo. Eu deveria ter resolvido o status do nosso relacionamento com ela primeiro antes de tentar negociar um plano de pagamento com os pais dela. Realmente, expus minha posição para todos sobre como eu estava me sentindo em relação ao nosso relacionamento, e embora eu ache que nossos pais esperassem isso, ou pelo menos entendessem, Sarah ficou arrasada. Ela absolutamente não aceitava a ideia de nos separarmos por causa disso, e ela deixou isso claro. Eu não vou sair da minha casa, e nós não vamos nos separar. Ela declarou. E foi assim que terminou minha noite de domingo. Depois que nossos pais saíram, Sarah e eu tentamos conversar mais, mas continuamos dando voltas em círculos, e eu tive que controlar minha inclinação natural de confrontá-la até chegarmos a uma resolução. Sinceramente, eu estava bem cansado também e só queria desligar meu cérebro. Acredite ou não, acabamos apenas sentados no sofá e assistindo a um filme juntos em silêncio até a hora de dormir. Deixamos isso com um, vamos falar mais sobre isso amanhã, e nos retiramos para nossos quartos separados. Na segunda-feira, acordei com uma carta escrita à mão e grande deslizada debaixo da porta por Sarah. Dei uma breve olhada nas primeiras páginas e decidi que lidaria com isso mais tarde e fui trabalhar. Quando saí, Sarah ainda estava na cama. Ela deve ter ficado acordada até tarde escrevendo aquela carta. No escritório, remarquei algumas reuniões e comecei a ligar para locais e fornecedores que estavam na minha lista, os outros estavam sendo cuidados por Sarah ou pelos pais dela. Os resultados foram mistos, as pessoas do buffet insistiam que eu pagasse a maior parte de suas taxas sob o pretexto de que tinham pedido a maior parte da comida, eu contestei isso, como se eles esperassem que eu comece um bife de uma semana atrás. Mas meu apelo caiu em ouvidos surdos. Tentei falar com a mulher que administrava o serviço de buffet e explicar o que aconteceu, mas isso pareceu apenas fortalecer sua determinação em conseguir o máximo de dinheiro possível de mim. Inversamente, o DJ que eu tinha contratado para o entretenimento foi incrivelmente gentil e nos devolveu quase todo o dinheiro, não era muito, no entanto. As coisas continuaram assim e durante o dia, entre fazer ligações e trabalhar, lia a carta de Sarah. Agora, são 20 páginas de palavras escritas, então vou resumir. A essência era que desde a infância, Sarah tem sido intimidada por Evelyn, e em resposta, a maneira de Sarah lidar com isso era basicamente concordar com o que quer que Evelyn queira ou queira ouvir. Ela prosseguiu dizendo que isso se tornou uma espécie de modo geral de operar em sua vida, que ela simplesmente tinha medo de causar problemas, de mexer com as coisas ou, às vezes, até de expressar uma opinião. Refleti sobre isso porque, sinceramente, quando olho para trás em nosso relacionamento com um olhar mais crítico, acho que Sarah foi uma namorada um pouco perfeita demais. O que quero dizer com isso é que ela nunca discordou de mim, nunca priorizou seus planos acima dos meus, ou realmente defendeu com muita veemência qualquer coisa que eu quisesse fazer, ela se esforçava para parecer útil, e em geral, agia mais ou menos como uma sim senhora em nosso relacionamento. Quero dizer, nunca tivemos nem mesmo uma pequena discordância em 6 anos, quanto mais uma discussão completa até agora. Isso soa ótimo do ponto de vista de um relacionamento, até que, é claro, não soa. Eu não conseguia me livrar dessa sensação de que Sarah tem uma insegurança profunda, e uma necessidade de fazer as pessoas felizes. Você sabe como chamam esse comportamento? People Pleaser Quando começo a olhar dessa forma, muitas coisas fazem sentido para mim e começo a perceber que, apesar de estar com Sarah por 6 anos, eu realmente não a conheço tão bem assim. É como se ela tivesse criado essa imagem em torno dela, que na verdade é apenas um espelho, um reflexo do que ela acha que as pessoas querem ver, e no caso do nosso relacionamento, ela mais ou menos agiu no papel de namorada perfeita, sem realmente me deixar entrar para ver quem ela é como pessoa. Inferno, eu nem posso dizer que o que vi naquelas mensagens de texto é a verdadeira Sarah, porque quase certamente é apenas outro reflexo, desta vez de Evelyn, e todas as suas imperfeições. Isso pode parecer estranho, mas é como se estivéssemos em um relacionamento desigual. Enquanto talvez ela me ame pelo que sou e como expresso meus pensamentos abertamente, talvez eu a ame apenas pelo espelho que ela segura diante do meu rosto. Eu não sei, se isso parece muito metafísico para você, estou exatamente no mesmo barco. É como essa ideia leve que ainda estou tentando agarrar com as pontas dos dedos. Tudo o que sei é que nos últimos dias aprendi mais sobre a Sarah Duke nos últimos 6 anos, e a carta que ela me escreveu foi a primeira visão real de sua infância que eu vislumbrei. Naquela noite, falamos mais sobre isso especificamente, sobre sua infância, sobre seu comportamento. A conclusão a que chegamos é que ela precisa de ajuda. Ela é uma mulher adulta que infelizmente está presagindo como uma criança com medo de desagradar alguém, para não enfrentar a ira de sua irmã, ou a desaprovação dos pais, ou a perda do amor daqueles a quem ama. Isso não é forma de ter um relacionamento, e posso dizer que me sinto muito mais confiante e seguro de que minha decisão de cancelar o casamento foi a correta. Na verdade, não poderia ser mais correta. Naquela noite, após nossa conversa, fui para a cama com muito menos angústia Duke nos últimos dias. Então, isso basicamente me leva a nossa última atualização, e mais uma vez, é quase um romance. Não vou esperar dois, três dias para fazer outra, senão vou continuar caindo para sempre. Para aqueles que estão se perguntando, a situação inteira com meu irmão está mais ou menos resolvida e eu falarei sobre isso amanhã, mas a situação entre Sarah e eu ainda está um pouco incerta, embora haja uma semblante de um plano para o futuro. Prometo que chegarei a isso assim que puder, mas como podem imaginar, há muito o que escrever e posso fazer apenas o que posso fazer. Obrigado. A atualização 3 Desculpe por demorar tanto para trazer esta atualização, mas, para ser direto, depois que o caos inicial começou a diminuir e meu estado de hipervigilância começou a diminuir, me via afundando em uma profunda depressão, que sugou a maior parte da minha vontade de fazer quase qualquer coisa, e revisitar o desastre que a minha vida se tornou realmente desinteressante. No entanto, a data do casamento já passou, estou de férias com meus irmãos e a família do meu irmão, e começo a sentir que a maior parte disso está para trás. De qualquer forma, vamos às atualizações. Em primeiro lugar, já que isso parece realmente incomodar as pessoas, meu irmão e sua esposa estão bem. Como mencionei em meu último post, instiguei meu irmão a contar a Karen sobre sua, como posso chamar isso, troca de mensagens íntimas com a garota australiana do OnlyFans conhecida como Bimbo Wife Mandy, que, aliás, é uma pessoa muito adorável. Deixei implícito na minha última atualização que obtive confirmação de Mandy para respaldar a história do meu irmão, e segundo ela, as linhas do tempo coincidiam em que ela também, além disso, a conta dele no OnlyFans não existe mais. Agora, ela poderia estar mentindo para mim para proteger um cliente, mas acredito que não seja o caso, e ela parecia ser uma pessoa sincera. Meu irmão, por sua vez, contou ao esposo o que havia acontecido em uma de suas sessões de aconselhamento matrimonial, e segundo ele, ela lidou bem com isso, tratando-o como águas passadas. Na semana passada, conversei com ela e perguntei se ela estava realmente bem com isso, e ela me disse, William, não somos tão inocentes quanto você pensa. Ambos assistimos pornografia, e é basicamente isso que considero ser isso, não é como se ele fosse sair e ter um caso com ela. Perguntei se ela se sentiria da mesma forma se ele tivesse visitado uma prostituta, o que é legal onde moram, e ela disse que não, mas ele não fez. Então, suponho que essa seja a linha clara deles, um pouco diferente da minha e de muita gente barulhenta no Reddit, mas, se os ruídos que eu vi vindo do quarto de hotel deles ontem à noite servirem de indicação, eles estão bem, e a situação de quarto morto deles está totalmente resolvida. Honestamente, esses dois estão quase se aproveitando agora. Como minha irmã está ocupando o lugar de Sarah, eles trocaram de quartos com ela, e agora as crianças estão com ela, ambas são meninas pequenas e adoram passar a noite com a tia, e tem duas babás felizes em levar as crianças enquanto eles saem para fazer sei lá o que, nós sabemos, mas não vamos falar sobre isso. No geral, acho que fiz a coisa certa ao dar a eles passo para resolver isso por conta própria, mesmo que as pessoas tenham me perseguido por isso. Argumentarei fortemente que a situação com meu irmão e a situação com Evelyn eram como comparar o dia com a noite. Não concordo que ter um encontro virtual com alguém que você sabe ser uma profissional do sexo, seja de alguma forma equivalente a manter ativamente um caso, e não acho que minhas ações em como lidei com isso tenham qualquer semelhança com as de Sarah. Como disse em meu post anterior, ela não apenas escondeu o caso de Marcos, mas também participou ativamente de conversas difamatórias sobre ele, e disse várias outras coisas que não vou repetir aqui por várias razões. Para resumir, estou satisfeito com essa escolha da minha parte, e as pessoas que não concordam podem fazer o que quiserem. Próximo tópico, acredito, é o próprio casamento. Não há muito a dizer aqui, Sarah e eu, assim como nossas famílias, perdemos muito dinheiro com isso, mas isso era esperado. Forcei a pessoa responsável pelo serviço de buffet que pediu toda essa comida a me devolver um reembolso maior ou me dar a comida, e ela escolheu a segunda opção, o que é justo. Agora temos muita carne congelada, frango e peixe. Foi entregue na casa dos meus pais, e acho que estão distribuindo para quem se interessar. Da mesma forma, alguns presentes de casamento de parentes distantes chegaram e estão na minha casa até que possamos enviá-los de volta, mas, no geral, a data apenas chegou e passou, e para o bem da nossa sanidade, Sarah e eu a passamos separados. Quanto ao problema com Marcos e Evelyn, não acho que isso será resolvido tão cedo. Marcos está definitivamente se divorciando de Evelyn, mas está difícil para ele, principalmente porque ela está tornando as coisas difíceis ao implorar para que ele reconsidere. Além disso, a escola está começando novamente, então Marcos estará de volta aos seus alunos em vez de cuidar da filha todos os dias. Acho que isso realmente o está machucando agora, porque passar todos os dias com seus pais e sua filha estava ajudando muito mentalmente. Além disso, apesar do que algumas pessoas desejaram, Marcos não causou alvoroço no trabalho de Evelyn, embora ele provavelmente pudesse demitir ambos, já que ficou evidente que eles estavam usando viagens a trabalho para se encontrar às custas da empresa. Ele também não contou à esposa de Jake sobre o caso, algo com o qual discordo veementemente. Quando o questionei sobre tudo isso, ele apenas disse que não está com pressa, afinal, ele tem as mensagens de texto, as fotos do pub, e o vídeo que tirou ao entrar na casa. Basicamente, ele poderia expor esse cara quando quisesse. Acho que, de alguma forma distorcida, o Marcos está gostando de fazer esse cara se preocupar. Ou talvez ele esteja gostando de fazer Evelyn perceber completamente seu lugar no mundo neste momento, apenas um caso de um homem casado. Não tenho certeza, mas Marcos definitivamente ficou um pouco mais sombrio com toda essa situação, e não posso culpá-lo. Tudo que sei sobre Evelyn é de segunda mão, através de Sarah, mas pelo que entendo, ela basicamente vai para o trabalho e volta direto para a casa dos pais todos os dias, como uma adolescente com toque de recolher. Acredito que eles não estão satisfeitos com nenhuma das filhas no momento, mas, estranhamente, mesmo que a implosão do casamento de Sarah e o tenha sido extremamente pública, parece que está sendo ofuscada pelo constante drama do divórcio iminente de Evelyn. Sarah disse que pareceu que eles esqueceram assim que perceberam que Marcos estava realmente tomando medidas para se divorciar de Evelyn, e a preocupação deles em ter acesso à neta. Entendo um pouco disso, eles são avós muito carinhosos, e tenho certeza de que sua raiva com Evelyn é ampliada pelo fato de que o acesso deles à neta vai ser essencialmente reduzido pela metade. Agora, quanto ao grande evento, Sarah e eu. Em primeiro lugar, não acredito que esta atualização vá deixar alguém feliz, nem as pessoas que me instaram a tirá-la da minha vida, nem aquelas que exigem que eu a trate com simpatia e compaixão por seus problemas mentais evidentes. Os fatos são que, além de mentir e esconder o caso, o que mais me abalou foi provavelmente a maneira como ela agiu com a irmã naquelas mensagens de texto. Talvez as pessoas me entendessem melhor se eu as compartilhasse, mas simplesmente me recuso a repeti-las e não quero entrar em discussões sobre o conteúdo delas. Suficiente dizer que foi o bastante para eu reconsiderar o caráter completo de Sarah, o que é basicamente onde estou hoje, ainda a reconsiderando. Isso não quer dizer que ainda estamos juntos, definitivamente não da forma como éramos como um casal noivo, mas também não fechamos completamente a porta para o relacionamento. Eu entendi um pouco mais sobre que tipo de pessoa Sarah é, e quais partes dela são genuínas e quais partes são uma construção feita para agradar as pessoas, incluindo sua irmã. Basicamente, ajuda a poder nomear o que está acontecendo com ela, esse comportamento de agradar as pessoas, ajuda mais ainda a entender como isso começou, sua família, com inúmeros exemplos contados para mim, e ajuda ainda mais o fato de ela estar buscando ativamente ajuda para isso. Além disso, mesmo que eu tenha achado seu comportamento extremamente desagradável e inadequado, dou a ela muito crédito pela forma como lidou com a situação quando cheguei em casa naquela noite e a encontrei e Evelyn no nosso sofá. Ela não mentiu, não minimizou e em grande parte assumiu a responsabilidade pelo que fez. Lembre-se, na época ela não sabia que eu tinha visto suas mensagens de texto com Evelyn, e definitivamente poderia ter tentado omitir sua participação ou minimizá-la de alguma forma, mas não o fez. Ela foi sincera comigo, mesmo sabendo que pareceria mal. Isso realmente conta muito para mim, é por isso que estou considerando simplesmente mudar o capítulo em vez de encerrá-lo. Para deixar claro, isso não é uma vitória para o grupo que desperdoe-a e culpe tudo na irmã, porque francamente eu não a perdoei, e nossa situação é muito diferente agora. Ela voltou para o antigo quarto na casa dos pais dela, assim como Evelyn, embora Sarah provavelmente saia de lá em algumas semanas porque diz que o ambiente não é bom para sua saúde mental, ou para procurar ajuda para seus problemas, e estou pagando de volta a equidade dela na casa em parcelas quinzenais do meu salário até ficarmos em dia, o que ajudará a cobrir os custos dela para conseguir um apartamento próprio. Definitivamente, não estamos juntos agora. Sarah realmente não queria aceitar isso no início, e consigo ver o ponto de vista dela, até ser simpático a isso, mas também, se ela realmente tem esses problemas emocionais que parece ter, sentir que pressionar a questão poderia ser uma maneira de acendê-la para finalmente buscar ajuda real para eles, e perdoá-la seria o mesmo que varrer tudo para debaixo do tapete, o que, a longo prazo, seria um desastre para nosso relacionamento. Eu realmente gostaria que ela tivesse se aberto comigo antes de tudo isso explodir, porque eu preferiria lidar com o problema como um parceiro amoroso e apoiá-la mais de perto, mas ela não me deu realmente a oportunidade de fazer isso, o que é uma pena, então isso é o melhor que posso fazer neste momento. Então, basicamente, minha situação é mais ou menos apenas esperar para ver no que diz respeito a Sarah. Talvez um, ou ambos de nós, se cansem disso e joguem a toalha completamente, seguindo caminhos diferentes. Pode ser quase certamente que seja eu, mas francamente, não tenho desejo de complicar ainda mais minha vida sendo íntimo com outra mulher no momento, então acredito que, se algo acontecer, estamos olhando para um período de alguns meses até que tenhamos uma resolução firme, de uma maneira ou de outra, nesse aspecto, e sinceramente estou bem com isso. Nem tudo precisa progredir em um ritmo hiperemocional acelerado, e se olho para minha situação, estou bem, financeiramente estamos separados, não estamos morando juntos e estou cautelosamente cético em relação a toda a situação. Também não estou me iludindo. Se em algum momento eu achar que os problemas de Sarah são grandes demais ou que não consigo ver nós dois reconstruindo a confiança um no outro, então eu vou sair. Não tenho interesse em prolongar uma situação que vejo como sem esperança, o que, acho que diz tudo. Não acredito que seja sem esperança, apenas acho que será difícil, e estou aberto a esperar um pouco para ver como as coisas se desenrolam, a ponto até de buscar meu próprio psicólogo para me ajudar a processar os eventos das últimas semanas. Além de examinar como Sarah e eu interagimos, porque realmente acredito que, embora eu possa ter sido enganado por ela, foi parcialmente uma decepção voluntária de minha parte, porque quem não gostaria de ter uma namorada que nunca discorda, sempre quer fazer o que eles fazem e se esforça para garantir que você esteja feliz antes dela própria? O que estou lutando, e talvez Sarah também, é quanto disso é amor genuíno que ela sente por mim e quanto é apenas uma necessidade profundamente enraizada de agradar aos outros, nascida do medo de rejeição e ansiedade. Acredito que, se não jogarmos a toalha, quando chegarmos ao fundo dessa pergunta, saberemos a resposta para o relacionamento entre Sarah e eu. Eu sei que não é a atualização que todos queriam, mas é tudo o que tenho. Talvez verifiquem este espaço daqui a alguns meses e vejam como as coisas se desenrolaram. Mais uma vez, obrigado a todos que me enviaram mensagens de apoio e um azar para o resto de vocês, RS. Sinceramente, eu nunca mais seria capaz de olhar para uma pessoa da mesma forma, se ela fizesse algo assim. Se Sarah está feliz em ajudar alguém a trair, então ela também pode trair, porque para ela, ela não está fazendo nada de errado. E também não acho que ela fez isso por bondade. Bondade seria repreender a irmã, dizendo-a para terminar com o marido em vez de trair se ela realmente estivesse infeliz, ou encorajando-a a consertar o relacionamento. Sarah, ao apoiar cegamente sua irmã, apenas prova que ela não possui integridade moral alguma. O autor lidou com isso da melhor forma possível, e tenho certeza que sua decisão de não se casar com a Sarah foi a correta aqui. O dinheiro perdido no casamento com certeza é muito menor do que ele poderia perder num possível divórcio no futuro. Você que assistiu até aqui, o que você achou do desfecho dessa história? E o que aconselharia ao autor do post? Deixe sua opinião nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho